Depois que a ciência desvendou o que provoca o surgimento dos cabelos brancos já é possível atrasar, parar e até reverter esse processo Tô eu aqui há menos de dois meses de completar 52 anos praticamente sem cabelos brancos Então roda a vinheta, editor, que hoje eu vou dividir com vocês os cinco passos pra vocês pararem, atrasarem a produção de cabelos brancos na sua cabeça Roda a vinheta, editor! Olá, gente linda e cabeluda do nosso canal Pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim Tenho 51 anos e há 30 sou esteticista Sou antiga, sou da época do Tablete Santo Antônio e do Enemaru Quem lembra? Mãe usava os dois no cabelo E adivinha quem ficava responsável por aplicar tudo isso no cabelo de mãe? Euzinha, que ainda criança, fazia às vezes de cabeleireira pra passar o Tablete Santo Antônio que era pra dar cor no cabelo e o Enemaru que era pra alisar os cabelos E mãe falava pra todo mundo Quando eu fui casar, eu não escolhi um moço nem bonito e nem rico Apesar de que papai era muito lindo Eu escolhi um moço do cabelo liso pra meus filhos não terem o trabalho que eu tenho com os cabelos Porque naquela época, anos 70, 80, quem tinha cabelos crespos e queria deixá-los lisos ou deixá-los hidratados Tinha muito trabalho e não tinham tantos produtos específicos assim Pra deixar os cabelos mais alisados, mais hidratados e também pra deixar os cabelos ali com cor, bonitos Os tempos são outros e, em poucas décadas, saímos do Tablete Santo Antônio e Enemaru E viemos para informações de que é possível já reverter, parar ou atrasar o processo do branco total radiante na sua cabecinha Esse atraso no branqueamento dos fios, você vai fazer aí na sua casa E eu vou dividir com você agora Então, antes de eu começar aqui a dividir tudo isso com vocês Eu vou pedir aqui o likeão da beleza E vou pedir que você compartilhe esse vídeo lá no grupo dos amigos Da época do Tablete Santo Antônio, da época do Enemaru E no grupo das famílias também Pra saber como parar, como atrasar ou até mesmo como reverter o processo do embranqueamento dos fios Você precisa entender de forma simples como esse processo acontece Então você tem que pensar que os cabelinhos estão lá E os dias, os meses, os anos vão passando Pra você, Dona Márcia, pra você, seu Filizberto Para mim também E aí nós temos no nosso corpo uma enzima abundante Chamada enzima catalase E com o passar dos anos, a produção dela diminui A enzima catalase é responsável por transformar a água oxigenada em oxigênio Ou seja, ela para o estresse oxidativo Ela estopa os radicais livres E conforme ela é diminuída com o passar das décadas A gente começa a enferrujar A gente começa a oxidar com maior facilidade Então, o que ajuda a enzima catalase A não diminuir tanto com o passar das décadas? Tem alguns alimentos e eu vou passar pra vocês agora Quais são esses alimentos E vocês vão ver que nessas 5 dicas de não deixar os cabelos clarearem Os alimentos meio que se repetem Então, de repente, um alimento que eu passei pra vocês Ele vai ter já 3 ou 4 dos itens que eu vou passar aqui Com um alimento só, você já mata 3 itens pra estopar Pra reverter o processo de embranqueamento dos cabelos Alimentos que estimulam a produção da enzima catalase Repolho, abacaxi, pêssego, cereja, kiwi, alho Tudo isso estimula muito a produção da enzima catalase Então você vai, além de não deixar os cabelos ficarem branco Ela vai estopar os radicais livres que envelhecem a gente Que enferrugem a gente no geral Consuma sempre estes alimentos A enzima catalase foi o primeiro item Segundo item importantíssimo para ter cor nos cabelos É a tirosinase Porque a tirosinase se transforma em melanina Que dá cor aos fios, que dá cor à pele E o que faz a ativação da tirosinase? O cobre Se você não tem cobre suficiente no seu organismo Não tem essa ativação E aí a sua tirosinase fica inoperante Não se transforma em melanina E você deixa de pigmentar os fios dos cabelos Então o que ativa a tirosinase? Tem alimentos importantes Cacau Então chocolate 70+, tem altas concentrações de cobre Consuma chocolate, além de ser um excelente antioxidante E também regula ali a sua parte hormonal Consuma todos os dias pelo menos 20 gramas de chocolate 70, 80, 90% Outros alimentos Miúdos Cereais integrais Cogumelos Frutas secas E batata Então todos esses alimentos Contém fonte de cobre Que vão ativar a sua tirosinase Que vai se transformar em melanina E vão deixar sempre os seus cabelinhos pigmentados Tá Aí você tá lá e comeu todos os alimentos que ativam o cobre A catalase No seu organismo E fica faltando o bom transporte de oxigênio Você tem que ter um bom trânsito de oxigênio Pra esses nutrientes Pra oxigenação chegar no fio Pra esses nutrientes chegarem no fio Porque se não tem um bom transporte de oxigênio Não adianta nada Você comeu lá todos os alimentos E o transporte tá ruim O trânsito tá ruim Não adianta nada O alimento não é absorvido Não é aproveitado E eles vão sair tudo no seu cocô pra falar a verdade Então o que que melhora o transporte de oxigênio No fio dos seus cabelos Ou nas suas células todas em geral Tem esses alimentos Eu vou falar pra vocês agora São Carnes vermelhas em geral Frango Peixes em geral Verduras verde escuro Todas elas você pode consumir à vontade Feijão também E muitos desses alimentos que eu citei agora Já tem a vitamina B5 Que são responsáveis pelo crescimento E beleza dos cabelos Olha que maravilha E eu acrescentaria ainda aí nessa dieta Salmão, abacate e nozes Que tem biotina Que tem as vitaminas B6 e B7 Que também são imprescindíveis para os cabelos Ah, e amendoim e carne de porco Também são excelentes Pra todas essas vitaminas B5, B6, B7 São excelentes pra crescimento E fortalecimento, brilho e beleza dos fios O quarto item pra você ter os cabelos Além de não ter cabelos brancos Ter os cabelos bonitos e saudáveis É a melatonina Sim, porque não adianta nada você estar bem alimentado Com transporte de oxigênio nas células bonitinho Fazer tudo direitinho E não ter uma boa noite de sono Vai tudo por água abaixo Ter uma boa noite de sono é imprecedível Quando eu falo uma boa noite de sono É o sono REM É aquele sono profundo Já tem muitos estudos mostrando que as pessoas Acham que estão dormindo Acham que estão no sono REM e não estão Então elas acordam estressadas Acordam com os hormônios todos bagunçados Então pra você ter esse sono REM Esse sono maravilhoso Tem também alimentos que vão te ajudar com isso São eles Ovos, nozes, espinafre, banana Todos esses alimentos vão te ajudar aí A aumentar a sua melatonina E você ter um sono reparador Também chás de erva cidreira Chás de lavanda, passiflora Erva doce, camomila Esses chás que vocês sabem que são mais calmantes E que vocês deveriam começar a tomar ali A partir das sete da noite Mais concentrados Em menor quantidade Faz um chá concentrado Com pouca água Não vai fazer um balde O balde você toma durante o dia À noite toma menos chá Justamente pra não precisar Levantar pra ir no banheiro Pra não interromper seu sono Sete, oito da noite Toma um chazinho concentrado Como se fosse um shot de chá E vai dormir Inalar uma lavanda É maravilhoso Coloca o que sobrou da inalação Ali no seu travesseiro Esfrega no travesseiro Uma boa lavanda Você vai dormir igual anjo Vai entrar no sono REM Porque uma noite de sono Bem dormida ali Com sono profundo Vai te deixar renovado Maravilhoso pro dia seguinte Tudo vai se renovar no seu organismo Com uma boa noite de sono Quinto passo PQQ Que é a pirroloquinolina quinona Eu já sei até falar o nome rapidinho Porque é uma velha conhecida minha Eu tenho vídeos aqui no canal Vídeos antigos Explicando detalhadamente Sobre o PQQ Inclusive no final desse vídeo Eu vou deixar um card aqui Com um dos vídeos meus Sobre a PQQ Porque ela é muito interessante Eu não vou falar Me aprofundar Tanto se não o vídeo Fica muito longo Então vocês vão pro vídeo Pra entender Por que suplementar com PQQ Inclusive tem um estudo Muito interessante E bem conhecido Sobre um experimento Que fizeram De PQQ Associado a melão cantaloupe Pra reverter o processo De embranqueamento Dos cabelos Em que pessoas Que tinham cabelos brancos Já conseguiram Pigmentar novamente Os cabelos Com esse estudo aí De associar o PQQ Melão cantaloupe Não sei como chegaram A essa conclusão De PQQ com melão Pra reverter o processo De embranqueamento Dos cabelos Olha que bacana Uma maravilha Essas cinco dicas Foram bacanas Só que agora Eu vou dar um plus Pra vocês Foi o que mudou o jogo Na vida dos meus cabelos Por exemplo Cobre Ferro Todos esses alimentos Que eu falei pra vocês agora Que vocês devem consumir Eu consumo diariamente O problema É que Esses alimentos A gente não consegue Absorvê-los todos Principalmente A partir dos 40 anos Ali O nosso organismo Não consegue absorver Não consegue aproveitar tudo Porque o processo De envelhecimento Ele se dá como um todo Ele não se dá só fora Ele se dá dentro também Então dentro O seu organismo Já não consegue pegar Todos os nutrientes Dos alimentos que você come E aproveitá-los Então o que a gente precisa fazer A gente precisa suplementar Porque nos suplementos Tem tudo o que a gente precisa E o que mudou o jogo Na vida dos meus cabelos De beleza De crescimento De brilho De viço Nenhuma genética sobrevive Mais de 50 anos Sozinha Se você não faz Alguma coisa Então tem sim Método Estudo E disciplina Aplicabilidade Atrás de tudo isso Então eu ensino pra vocês Quem aplica Se dá bem Porque isso funciona Não é só pra mim Funciona pra qualquer pessoa Que aplicar Eu só venho aqui E trago mastigadinho Pra vocês Tudo que eu estudo E aplico em mim Então ó Cobre Ferro Todas 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 as vitaminas Que você precisa Pra o seu dia E mais O colágeno verissol Que é aquele colágeno Que você Tá pronto Já mastigadinho Pra você absorver Tem aqui No colágeno Que eu uso O Yang Não tenho condições Não posso comprar Não quero manter Não acredito Coma os alimentos Todos que eu falei Pra você Que você já vai ver Uma grande diferença Quer ver diferença real Acrescente Além dos alimentos Um bom colágeno Este é um bom colágeno É o colágeno que eu uso Esse é o sabor neutro Tem também Powerberry E tem o Fresh lemon Pra vocês Vou deixar link dele aqui Na descrição do vídeo Caso você ainda não tenha Um bom colágeno Com todas as vitaminas E suplementos Que a gente precisa Mais o colágeno verissol Que vai deixar sua pele Durinha ali Os cabelos bonitos Porque a gente é todo Composto de colágeno Tem colágeno Nos tendões Nos ossos Nas fibras Em tudo Nos cabelos Nas unhas Younger É o colágeno que eu uso E não largo E tem também O Younger Essence Que é uma versão Mais econômica Porque ele vem numa latinha E tem apenas Dois antioxidantes a menos Que é a coezima Q10 Super importante Mas de repente Também você pode Suplementar ela De outra forma E o ácido hialurônico Então tem O Younger Versão tradicional E o Younger Essence Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E aproveitado Beijos Até o próximo vídeo Tchau Vou deixar aqui de novo Mostrando Tem cabelo branco? Tem Mas muito pouco Tá vendo? É isso Tchau, tchau